Marinha americana usando controles de Xbox, demo de Forza Motorsport 7 liberado e conheço soldados de Call of Duty, tudo isso e muito mais agora no Central Point. A Square Enix revelou na TGS 2017 um primeiro teaser de sua nova franquia, Left Alive, que já dá pra ter uma ideia de como será o universo dentro do game, além de ter tido também o seu primeiro pôster ilustrado por Yoji Sinkawa, artista que trabalhou na série Metal Gear Solid. Detalhos sobre a trama ainda não foram informados, mas é notório o que será sobre um mundo devastado por guerras. E aí, acham que será uma boa para uma nova franquia? Left Alive tem previsão de lançamento para 2018 para o Playstation 4 e PC. Já tivemos muitas notícias bizarras como trajes espaciais inspirados em Mass Effect ou pessoas que constroem mechas da diva para as filhas, mas agora fique sabendo que os submarinos da marinha americana estão usando controles de Xbox 360 para movimentar seus periscópios. Ao que parece, os controles antigos eram muito rígidos, pesados, caros e extremamente específicos. Os controles de Xbox provaram ser uma boa alternativa para a tripulação que já tinha experiência com esse joystick, além de ser bem mais barato. Curioso, não? Só vamos esperar que não seja para a utilização de armas do futuro. E isso seria catastrófico. A apresentação da Tokyo Game Show trouxe algumas novidades e com ela, a Quantic Dream revelou um novo trailer incrível de Detroit Become Human, mostrando três androides já apresentados que são Kaora, a que ganha consciência e passa a ser vista como humana, Connor, o detetive e Marcus, o revolucionário que almeja libertar os companheiros da repressão humana. Esse jogo tem cara de que trará muitos questionamentos éticos sobre inteligência artificial. Detroit Become Human lança em 2018 para o Playstation 4. Lembra que ontem comentamos sobre um teaser curtinho de Wolfenstein 2, The New Colossus? Pois é, saiu o trailer completo e ele está incrível. O vídeo mostra Blazkowalski eliminando nazistas e seus maquinários em um ritmo bem frenético, além de uma trilha sonora contagiante e até mesmo com cenas cônicas. Se você curte chutar bundas nazistas em games, corre para conferir que está fantástico. Wolfenstein 2, The New Colossus lança em 27 de outubro para o Xbox One, Playstation 4 e PC. Conforme a produtora havia prometido, Tomb Raider ganhou um trailer de uma nova versão que irá para o cinema em 2018, o reboot da série. O trailer foi postado nas redes sociais da equipe de produção, como o Instagram, mas já foi retirado do ar, pois oficialmente ainda não foi postado pelos canais oficiais da produtora. O vídeo contém uma premissa da trama, com Lara desvendando a descoberta do pai, que sempre a treinou com os jogos de quebra-cabeças, bem no estilo de Sophie em Código da Vinci, mas com muito mais ação. E aí acham que esse filme vai ser bom? Melhor que o do Mega Man com certeza deve ser. Quer experimentar Forza? Então corre, que a demo já está disponível para ser baixada no Xbox One e no PC, contendo três corridas, com direito ao novo port 911 GT2 RS, que é o que ilustra a capa do título, os circuitos de Dubai, Mugello e Numbergley, com o Nissanismo GTR-LM. Então, se você ainda tem dúvidas sobre adquirir o game, corre para testar que Forza Motorsport 7 lança em 3 de outubro para o Xbox One e PC. A Warner Brothers Games revelou um novo trailer de Terra-média Sombras da Guerra, e agora o foco é a tribo Mística, que é um grupo de orcs especializados em forças ocultas e sobrenaturais. Mas gente, quantas tribos tem dentro desse jogo? Depois dos ninjas, agora só está faltando os orcs cowboys mesmo. Terra-média Sombras da Guerra lança em 10 de outubro para o Xbox One, PC e Play 4. Activision está revelando mais sobre a trama de Call of Duty World War 2, e dessa vez lançou quatro vídeos novinhos, cada um deles focado em um personagem específico que te acompanhará dentro da trama na campanha. Então conheça o Ronald Red Daniel, Joseph Turner, Robert Juspen e o rígido sargento William Pearson, interpretado por aquele carinha do Transformers Josh DeWanhel. Ué, soldado de novo? Josh? Que coincidência! Mas afinal, quem mais está arrancando os cabelos de ansiedade por este game? Call of Duty World War 2 lança em 3 de novembro para o PC, Xbox One e Playstation 4. Pessoal, essas foram as notícias de hoje, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo, e se você gostou, deixa aquele like para apoiar a Central, beleza? Estamos em diversas redes sociais, é só checar o link que está aqui na descrição do vídeo. Galera, aqui foi o Lion, muito obrigado pela sua atenção e pela sua paciência, espero que vocês tenham um ótimo dia e uma boa sorte nos campos de batalha. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho